VINAMÍDIA Muito boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Show da Zimbo. Já sabe, se quer música ao vivo, de qualidade, o palco principal de Angola é aqui no sábado à noite na TV Zimbo. E hoje, para finalizarmos assim, fecharmos em grande o mês da criança, que é junho, decidimos recordar alguns sucessos que nos marcaram. Pois bem, roubamos aqui um dia apenas para falar com as crianças de outrora, que hoje são adultos. Então vamos fazer uma viagem no tempo, vamos recordar alguns dos grandes sucessos infantos e juvenis que marcaram a nossa história musical. E para começarmos, vamos começar da melhor maneira possível, com uma lady, com Jersey Pegado. Palmas, por favor. Ladies and gentlemen, this is Ginga's number one success. Mangonha De cantar, não tenhas vergonha, de bandar, não faças mangonha. De cantar, não tenhas vergonha, de bandar, não faças mangonha. A mangonha faz xixi na cama, atrasa na escola e não aprenda lição. A mangonha faz xixi na cama, atrasa na escola e não aprenda lição. De cantar, não tenhas vergonha, de bandar, não faças mangonha. De cantar, não tenhas vergonha, de bandar, não faças mangonha. A mangonha faz xixi na cama, atrasa na escola e não aprenda lição. A mangonha faz xixi na cama, atrasa na escola e não aprenda lição. A mangonha faz xixi na cama, atrasa na escola e não aprenda lição. A mangonha faz xixi na cama, atrasa na escola e não aprenda lição. A mangonha faz xixi na cama, atrasa na escola e não aprenda lição. Atrasa na escola e não aprenda lição. La, 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 la Boa noite, boa noite, boa noite, plateia linda. Boa noite, Gerson, bem-vindo ao Show da Zimbo. Obrigada. Este, na verdade, tornou-se um hino infantil juvenil para o nosso país. Para toda a vida. Quarenta e tal anos depois, estamos aqui. Bem, eu não queria dizer quantos anos passaram, mas... A Gerson já disse. Gerson, como é que é fazer parte de um grupo tão bonito? Temos ali uma fotografia icónica já, com muitos cantores P.O. É verdade, isso é escola... Olha! Meu Deus, isso é um tesouro. Muitas memórias, não é? A Gerson tem vários hits que são clássicos, ficaram eternizados. E já sabe sempre que vai cantar alguma coisa, nós já conhecemos. Ainda bem. Como é que é isso? Que feeling é que isto dá? É uma alegria muito grande, porque a música infantil ficou ancorada aos anos 80. Infelizmente, a música que nós nos lembramos, que nós vivemos, é aquela que nós fizemos naquele tempo. E para nós é uma alegria muito grande. Gostaria que este movimento se estendesse às nossas crianças, porque os conteúdos eram maravilhosos. Nós aprendemos muito cantando e hoje é completamente diferente, não é? Mas para nós é uma honra muito grande poder ter esta obra viva e poder ser, então, o marco da nossa história, do nosso começo. Então, aí está. Este projeto foi feito com muita intencionalidade e estão aqui os frutos, não é? As crianças de outrora são os adultos de hoje, com virtuosismo, com mestria, no seu saber, bem versados. E até hoje continuam, têm carreiras que não param. É verdade. E eu fico muito feliz que a TVZIMO tenha aproveitado este momento, este quase último dia do mês de junho, para poder trazer, então, estas crianças da vida de todos os angolanos para cantar para vocês. Vamos a isso mesmo e vamos continuar. Eu, vocês sabem que eu gosto muito de doces, gosto muito de comer. E, de repente, assim, apreciamos frutos silvestres. Será que posso ter? Claro que sim. Vou apresentar-te. Ok, obrigado. Vamos a isso. Obrigado. Não nos procurem por mares Crescemos em toda a selva Somos pouco conhecidos Por sermos regionais Se viaja para conhecer Coisas da nossa terra Ao passar por nossa casa Não deixe de nos provar Malouro, uma ponte de dinheiro Frutu e seu vestes somos Malouro, uma ponte de dinheiro Frutu e seu vestes somos Eu sou malouro Minha planta é pequenina Maturo, sou bonzinho E tenho pela amarela Malouro, uma ponte de dinheiro Frutu e seu vestes somos Malouro, uma ponte de dinheiro Somos malouro, uma ponte de dinheiro Frutu e seu vestes somos Eu sou jingenga Minha planta é pequenina Matura, matura, sou vermelhinha Matura, sou vermelhinha Meu corpo cheio de cimentos Fibrosa, sumarente e ácida Dou bebida fermentada Malouro, uma ponte de dinheiro Malouro, uma ponte de dinheiro Frutu e seu vestes somos Malouro, uma ponte de dinheiro Frutu e seu vestes somos Frutu e seu vestes somos Malouro, uma ponte de dinheiro Frutu e seu vestes somos Malouro, uma ponte de dinheiro Frutu e seu vestes somos Malouro, uma ponte de dinheiro Frutu e seu vestes somos Muito obrigada Bem, uma vez que somos já crianças crescidas Somos adultos Já que falamos de frutu e seu vestes Também aconselho a que possam experimentar As frutus silvestres com o muscato Também, sei que ali o nosso O nosso barman, o David Cocktail Também usa muito Alguns frutos vermelhos para fazer os seus coquetéis O que é ótimo E aproveitamos também para agradecer Aqui o apoio da AIBA E também do MySpace Torna possível este programa E quem também na verdade torna possível Esta festa da música infantil juvenil E que marca este dia em particular É um outro ícone deste género musical Vamos chamar aqui ao palco Para juntar-se a Jersey Agora o Ângelo Boss Palmas para ele Vamos à música Percorri a selva em que caí Com toda a natureza convivi De tudo o que me deu Me libertei Porém minha wassamba Não esquecerei Wat samba Encontrei Wat samba Mocinha linda Tanto me atraiu Logo sonhei Llevá-la para lutar Ela crescer comigo, tomando teoria de união Gua samba, ué, gua samba, ué Gunda, meu amor, não pode ser Não diga o dação, não pode ser Tipo é tradição, tipo é força Não há riscos, nunca vais perder Leva meu amor, faz ser de força Lutar por amar e viver feliz Gua samba, ué, gua samba, ué Gua samba, ué, gua samba, ué Gua samba, ué, gua samba, gua samba, ué Gua samba, ué, gua samba, gua samba, ué Sim! Encontrei a samba, mocinha linda Tanto me atraiu, logo sonhei Levá-la pra lutar Pela crescer comigo, tomando teoria de união Gua samba, ué, gua samba, gua samba, ué Gua samba, ué, gua samba, gua samba, gua samba, ué Gua samba, ué, gua samba, gua samba, ué Boa! Obrigado, Gérsei Obrigado, Anjo Obrigado a todos Eu gostaria de mandar um abraço à professora Rosa Rock E é um beijinho do tamanho da Angola É verdade, porque ela é a compositora destes temas que acabaram de passar aqui, os três E para dizer também que na altura eu fazia parte do grupo do Pica Pau, um grupo coral. E a professora Rosa que disse, tu no próximo ano vais cantar a solo. E comecei a cantar a solo com a samba, já viste? Incrível. Olha só. A minha mentora. Olha só, ainda bem. Um beijinho à Vitória, que era a cantora. Não, era a Xinha. Era a Xinha. A Xinha pôs a voz em estúdio. Não, a Vitória, a Vitória. É a Vitória, sim. A Xinha que dançou comigo, que fez o figurino. É a Vitória. Então, um abraço às gingas de todos os tempos. Na verdade, as gingas nunca foram uma pessoa, mas eu estou aqui porque eu sou o único membro da Fundação de Gingas. Então, um abraço a todas as gingas. Uma salva de palmas. Ángelo, agora o palco é teu. Será que é meu? Obrigado, Gessy. E a Gessy volta mais daqui a pouco, ok? E para quem gostou de ver a Gessy e ela falou um pouco das gingas, não pode perder amanhã, às 14h30, o programa Zimbando com a Dicla Buriti. A Gessy voltará amanhã também. Voltamos, claro que sim. Então, olha, muito obrigado, Gessy. Beijinho a todos. Obrigado. Nós vamos seguir agora, para alegrar não só crianças, mas também agora os graúdos. Vamos continuar com o Ângelo Boss, que vai falar das crianças alegres, não é? É a minha primeira composição. Isso. Em 1986, foi a primeira música que eu, aliás, foi o meu pontapé. De saída. De partida. De partida. De partida. De saída. É isso. Vamos embora, banda. Vamos à música. Sem mais demoras. Todo mundo vamos brincar, todo mundo está a brincar, alegria com todos, tristeza de parte. Quem estiver alegre, será o melhor. Todo mundo vamos brincar, todo mundo está a brincar, alegria com todos, tristeza de parte. Quem estiver alegre, será o melhor. Todas as crianças estão alegres, indo para a escola com os livrinhos à mão. E o professor ensinando tudo o que pude, para que um dia elas tenham um bom futuro. Alegria com todos, tristeza de parte. Quem estiver alegre, será o melhor. Todo mundo tem que brincar, ninguém pode ficar triste, porque a tristeza não irá resolver nada. Alegria com todos, tristeza de parte. Quem estiver alegre, será o melhor. Chuta! Todo mundo vamos brincar, todo mundo está a brincar, alegria com todos. Alegria com todos, tristeza de parte. Quem estiver alegre, será o melhor. Todo mundo vamos brincar, todo mundo está a brincar, alegria com todos. Tristeza de parte. Quem estiver alegre, será o melhor. Todas as crianças estão alegre, indo para a escola com os livrinhos à mão. E o professor ensinando tudo o que pude, para que um dia elas tenham um bom futuro. Alegria com todos, tristeza de parte. Quem estiver alegre, será o melhor. Todo mundo tem que brincar, ninguém pode ficar triste, porque a tristeza não irá resolver nada. Alegria com todos, tristeza de parte. Quem estiver alegre, será o melhor. Ai, quem estiver alegre, será o melhor. Chiquile, chiquile, chiquile. Será o melhor. Ai, quem estiver alegre, será o melhor. Há-se embora. Será o melhor. Alegria. Será o melhor. Ai, quem estiver alegre, será o melhor. Que se libera-lhe Será humilho Será humilho Será humilho went embora Será humilho Olha bem pra aquela flor No canteiro do amor Tem perfume, muita vida De noite para uma cantiga Olha bem pra criançada No lindo parque de alegria Tudo entra na passada Não é sonho, é fantasia Olha bem pra aquela flor No canteiro do amor Tem perfume, muita vida De noite para uma cantiga Comigo vamos cantar A alegria de viver Vamos todos mergulhar Lá nas praias do prazer Por isso vamos cantar A alegria de viver Vamos todos mergulhar Lá nas praias do prazer Vem cantar esta canção É o ritmo da gente nova Vem pro meio do salão Puxa a dama e dá um beijão E se quiseres ser feliz Abra a boca e vem cantar O mundo é nosso, tu sorris A vida é para festejar A vida é para festejar Por isso vamos cantar A alegria de viver Vamos todos mergulhar Lá nas praias do prazer Manda Tá bonito Tá fofinho Tá gostoso Mas embora Sim senhora Oba Epa 1987 Olha bem pra aquela flor No canteiro do amor Tem perfume e muita vida A vida é para festejar Olha bem pra aquela flor No canteiro do amor Tem perfume e muita vida É noite para uma cantiga Por isso vamos cantar A alegria de viver Vamos todos mergulhar Lá nas praias do prazer Por isso vamos cantar A alegria de viver Vamos todos mergulhar Lá nas praias do prazer Dei cantar esta canção É o ritmo e o ritmo da gente nova Vem por meio do salão Puxa da mão e dá um beijão Por isso vamos cantar A alegria de viver Vamos todos mergulhar Vamos todos mergulhar Lá nas praias do prazer Agora vocês Vamos todos mergulhar Aqueles tempos Praias do prazer Aqueles tempos Vamos mergulhar Lá nas praias do prazer Vamos todos mergulhar Vamos todos mergulhar Lá nas praias do prazer Foi assim a nossa infância É verdade Obrigado Esta é uma salva de palmas Muito parecida José José de Brito Aqui Por favor Por favor Um minutinho Um minutinho Que isto aqui parece Parece o Real Madrid É dos galácticos É muitas estrelas Todos os números 1 Aqui Na número 1 Muito boa noite Boa noite Obrigado por nos brindar Com esta memória Musical Que faz parte da vida De muitos nós É verdade Desde 1987 Uau Já lá vão Fazendo as contas Assim rápido 30 e tal Quase 40 anos 36 Quase 36 anos Exatamente Para ver que Eram momentos áureos Momentos que Os shows piores Que na altura Era rádio pior Exato Que fizeram de nós Os cantores Que somos hoje Olha Realmente Disse bem Fez de voz Os cantores Que são hoje Nós crescemos E muitas vezes Dizia-se que A criança É o futuro Depois mais tarde Acrescentou-se Que a criança Não só é o futuro Mas também É o presente E quando Se está presente A nível cultural Na vida destas crianças Não é? Presente no presente Destas crianças O resultado é este Exatamente Acredito que Essas músicas Não estão em disco E E não foi preciso As músicas Fazerem o sucesso Que atingiram Para estarem em disco Quer dizer que Valeu mais A organização A divulgação E os espetáculos Que naquele tempo Havia com maior intensidade Então está aqui Um bom conselho E tomar então Que nós possamos Voltar a fazer isso Mas não se preocupem Porque o Joseca Voltará mais daqui a pouco E acredito que temos Bons aficionados Que querem Apoiar A continuidade A nossa Portanto A continuidade Da carreira musical infantil Acho que existem Boas pessoas Nesse sentido Então É só termos vontade E apoiá-los Que assim seja Que assim seja Muito obrigado Obrigado a todos O nosso jurista cantor Nós vamos continuar Com o Chão da Zimbo Como disse Este aqui parece Uma constelação De cantores Parece o Real Madrid Antigamente Os galácticos Muitos número 1 Aqui na número 1 E para provar isso Vamos agora seguir Com o nosso Alberto de Matos Que nos vai brindar aqui Com o pensamento da menina Vamos ou então Chamar Alberto Por favor Junto-se a nós No palco do Chão da Zimbo Por favor Muito boa noite Boa noite Vamos cantar Vamos cantar todos Eu estou com frio Esta menina Sentada na pareira branca Está cantando uma canção Esta menina Sentada na areia branca Está cantando uma canção E os que passam Param pra ouvir cantar Pois ela canta muito bem E os que passam Param pra ouvir cantar Pois ela canta muito bem O mar que voa É vez enfurecida Batina e roxa E ruidosamente Mas a menina Não para de cantar Porque ela gosta de cantar Mas a menina Não para de cantar Porque ela gosta de cantar Sua canção É de amor E de saudades Da terra Que ele viu nascer Sua canção É de amor E de saudades Da terra Que ele viu nascer Esta menina Sentada na areia branca Está cantando uma canção Esta menina Esta menina Sentada na areia branca Está cantando uma canção E os que passam Param pra ouvir cantar Pois ela canta muito bem Pois ela canta muito bem E os que passam Param pra ouvir cantar Pois ela canta muito bem 1986 O mar por sua vez enfurecida Patinei roxo Patinei roxo E ruidosamente Mas a menina Não para de cantar Porque ela gosta de cantar Mas a menina Não para de cantar Porque ela gosta de cantar Porque ela gosta de cantar Porque ela gosta de cantar Sua canção É de amor E de saudades Da terra Que ele viu nascer Sua canção é de amor e de saudades Na terra que lhe viu nascer Esta menina sentada na areia branca Está cantando sua canção Esta menina sentada na areia branca Está cantando uma canção E os que passam parão pra ouvir cantar Pois ela canta muito bem E os que passam parão pra ouvir cantar Pois ela canta muito bem Obrigado Como dizia, essa música gravei em 1986 Estava com 14 anos Muitos anos Eu é que agradeço a vossa presença aqui Sincero Muitos anos Anda, Cajirinha, já te encontrei assim Eu vi o mundo pra amar e sofrer Anda, Cajirinha, já te encontrei assim Eu vi o mundo pra amar e sofrer Tenho muita pena, Cajirinha, não te posso falar, Cirinha Linda, Cajirinha, não te posso falar, Cirinha Linda, Cajirinha, do meu coração Linda, Cajirinha, do meu coração Anda, Cajirinha, já te encontrei assim Eu vi o mundo pra amar e sofrer Anda, Cajirinha, já te encontrei assim Eu vi o mundo pra amar e sofrer Eu vi o mundo pra amar e sofrer Eu vi o mundo pra amar e sofrer Tenho muita pena, Cajirinha, não te posso falar, Cirinha Linda, Cajirinha, do meu coração Linda, Cajirinha, do meu coração Eu vi o mundo pra amar e sofrer Eu vi o mundo pra amar e sofrer Eu vi o mundo pra amar e sofrer Anda, Cajirinha, já te encontrei assim Eu vi o mundo pra amar e sofrer Anda com a girinha, já te encontrei assim Eu vim no mundo pra amar e sofrer Tenho muita pena, girinha, não te posso falar, girinha Tenho muita pena, girinha, não te posso falar, girinha Linda girinha, teu meu coração 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 Obrigado Linda girinha, teu meu coração 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 E é o meu coração. Joseca, junte-se a nós, por favor, para mais uma música, que é Serra da Leba. O palco é seu. Alô. Éramos felizes e não sabíamos, não é? Não é verdade? Serra da Leba. Quem é que já foi a Serra da Leba? Quem me conhece? Opa! Vamos então. Viajei num trem bonito e belo Viajei pra um mundo de maravilha O mundo como o mar O mundo como o sol e o luar Doce como o mel, suave como a pele A canção do trem era nossa atração Ah, que saudades ainda tenho Da serpente e da boa gente Ah, que fascinação Serra da Leba Com a Serra da Leba Mas com o grito da gente eu quero cantar Você é da Leba Quero sorrir Com o grito da gente eu quero cantar Você é da Leba Quero sorrir Com o grito da gente eu quero cantar Oi, 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 oi Com o grito da gente eu quero cantar Ai, 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 ai Com o grito da gente eu quero cantar Olha, oi, 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 oi Olha pra isso Azimora, sucai Ei, 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 ei Ei, 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 ei Viajei, viajei num trem bonito e belo Viajei pro mundo de maravilhas O mundo como o mar O mundo como o sol E o luar Doce como o mel, suave como a pele A canção do trem era nossa atração E preserve o lindo Ai, que fascinação A Serra da Leba Com a Serra da Leba, quero sorrir Com gritos da gente eu quero cantar Com a Serra da Leba, quero sorrir Com gritos da gente eu quero cantar Com a Serra da Leba, quero sorrir Com a Serra da Leba, quero sorrir Com gritos da gente eu quero cantar Só o Batuque agora Só o Batuque e o Brex Com a Serra da Leba, quero sorrir Com a Serra da Leba, quero sorrir Com gritos da gente eu quero cantar Com a Serra da Leba, quero sorrir Com gritos da gente eu quero cantar Com a Serra da Leba, quero sorrir Com gritos da gente eu quero cantar Obrigado! Obrigado! Éramos felizes e não sabíamos... Ou sabíamos? Não sabíamos, não é? Ok! Nasci com alguma coisa pra dizer E nunca fui capaz, nunca fui capaz Mas sinto em mim essas palavras Esse grito que nunca saiu do meu coração Mas sinto em mim essas palavras Esse grito que nunca saiu do meu coração Esse grito que nunca saiu do meu coração Não posso viver sem amor Não posso viver sem amigos Não posso viver sem fazer amizade Não posso viver sem conviver Todos! Não posso viver sem amor Não posso viver sem amigos Não posso viver sem fazer amizade Não posso viver sem conviver Não, não, não posso viver sem participar Na vida do meu país Na vida do mundo Não, não, não posso viver sem participar Na vida do meu país Na vida do mundo Porque o fundamental é a evolução Porque o fundamental é a evolução Porque o fundamental é a evolução 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 Não posso viver sem amor Não posso viver sem amigos Não posso viver sem fazer amizade Não posso viver sem conviver Não posso viver sem amor Não posso viver sem amigos Não posso viver sem fazer amizade Não posso viver sem conviver Não, não, não posso viver sem participar Na vida do meu país Na vida do mundo Não, não, não posso viver sem participar Na vida do meu país Na vida do mundo Preciso de viver amando, sofrendo, vivendo com o meu país Como povo também, porque o fundamental é a evolução Porque o fundamental é a evolução Evolução, evolução das crianças, do homem, das coisas, dos seres, da humanidade Evolução das crianças, do homem, das coisas, dos seres, da humanidade Não posso viver sem amigos Não posso viver sem amigos Não posso viver sem fazer amizade Não posso viver sem conviver Não posso viver sem amor Não posso viver sem amigos Não posso viver sem fazer amizade Obrigado Olha só o som daquele tempo Obrigado Éramos felizes Não ou sim Vamos continuar Não, vamos continuar Estava só aqui a coordenar com a banda Mas vamos continuar Mais uma relíquia dos anos Dos anos Quem se lembra? Dos anos Olha, nem mais Certíssimo Dos anos 80 Vamos lá, banda Vamos lá Opa Opa Vão cantar comigo, né Eu nem vou cantar mais Quem não sabe essa música Todos sabem Ai, velho é tchutchu Usar cara de ouro Usar cara de ouro Mamborro das nono Se quero abancar Mamborro das nono Não se deixa de bobo São elas que chamam por mim São elas que me abandonam São elas que chamam por mim São elas que me abandonam Elas pensam que eu sou um homem bobo Que me apaixono por qualquer tipo de mulher Elas pensam que eu sou um homem bobo Que me apaixono por qualquer tipo de mulher Elas tão enganadas Eu sou um jovem sincero Eu sou jogo na vida Pra quebrar a palau delas Elas fazem tudo por tudo Para eu ser delas Elas fazem tudo por tudo Para eu ser delas Mamborro Ai, ai, ai Eu não vou nessa Mamborro Sai daí Eu não vou nessa Mamborro Ai, ai, ai Eu não vou nessa Mamborro Sai daí Eu não vou nessa Mamborro Música São elas que me abandonam Elas pensam que eu sou um homem bobo Que me apaixono por qualquer tipo de garota Elas pensam que eu sou um homem bobo Que me apaixono por qualquer tipo de mulher Elas tão enganadas ou são um homem sincero Eu sou jogo na vida, pra quebrar balas delas Elas fazem tudo por tudo, para eu se enganar Elas fazem tudo por tudo, para eu se enganar Mamborô, ai 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 Eu não vou nessa Mamborô, sei daí Eu não vou nessa Mamborô, ai 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 Eu não vou nessa Mamborô, sei daí Eu não vou nessa Ai ai ai, obrigado Eu não vou nessa Eu não vou nessa Eu não vou nessa Ou sabíamos Eu não vou nessa Seria um crime Seria um crime se Mamborô não fizesse parte desta festa Não é? Seria um crime Como? Seria um crime se Mamborô não fizesse parte desta festa Não é? Com certeza Não tinha como Agora faz sentido, não é? Faz todo sentido Agora já somos felizes Somos? Ou éramos? Éramos Ficou claro que a culpa não é de Mamborô A culpa é delas A culpa é delas Olha, olha Bem, eu hoje vim com um fato azul Os colegas já me perguntaram se eu sou para algum casamento ou não Mas na verdade é porque eu quero saber a história do carro azul Qual é a história do carro azul, José? Olha, a história do carro azul era mesmo um carro É verídico É verídico Só que eu não sabia conduzir Ok E então, para ir procurar a dama Ui Eu não podia ir a pé Sim Então alguém dizia Mas de que vale teres um carro Se não andas, mas E a pé também não queres andar E então surge a música O carro azul A minha primeira música em 1974 Tinha na altura 13 anos Foi José que a escrever Foi eu que escrevi Foi uma adaptação Uma adaptação de uma De uma letra Brasileira Na qual eu fiz a adaptação Com o realizador da música Que na altura estava cá em Angola Então aproveitamos de fazer Eu fiz a música Musiquei Fizemos algumas alterações Conforme o contexto da música E deu este resultado Vamos ver agora Claro, com certeza Vamos ver e ouvir aqui no show da Zimbo Com José Claro, o carro azul Vamos lá Música De que vale o carro azul E o motor sempre a rouca Se você guia tão mal E a pé não queira andar De que vale o carro azul E o motor sempre a rouca Se você guia tão mal E a pé não queira andar Só tenho você neste cruzamento E o seu sofrimento E o seu sofrimento É todo o meu tormento Eu quero que você Me tire deste inferno Só me procurem Após o inverno Oi, tem um blague no coração Você, meu amor, meu bem Venha comigo e manda os outros Lamberem sabão Oi, tem um blague no coração Você, meu amor, meu bem Venha comigo e manda os outros Lamberem sabão Aquele beijo que eu te dei Foi um golpe que não esquecerei Vi mil estrelas a rodar Não consegui me levantar Aquele beijo que eu te dei Foi um golpe que não esquecerei Vi mil estrelas a rodar Não consegui me levantar Vi mil estrelas a rodar Não consegui me levantar Vi mil estrelas a rodar Não consegui me levantar É mesmo assim, toque-se por vocálias. Bate aí, agora quero te sentir. Aí. Criança e saibam vingar. De que vale um carro azul e um motor sempre a roncar se você guia tão mal e a pé não quer andar? De que vale um carro azul e um motor sempre a roncar se você guia tão mal e a pé não quer andar? Só tenho você neste cruzamento e o seu sofrimento, e o seu sofrimento é todo meu tormento. Aquele beijo que eu te dei foi um golpe que não esquecerei. Não consegui me levantar. Não consegui me levantar. Não consegui me levantar. Não consegui me levantar. Obrigado. Muito obrigado, José. Parabéns. Deus abençoe. Dê muita força. Muito amor também. E claro, também lembrar aqui uma família. Perderam agora um ente querido. Pouco tempo um ente querido. No caso, tratado carinhosamente por Yedi. Então, um abraço à Julinha, ao Maninho e também ao Baganha dos Coqueiros. Um grande abraço para vocês. Família amada. Nós vamos continuar agora com uma outra estrela que ainda não pisou. Vai pisar aqui o palco agora pela primeira vez. Eu acredito que ele já está preparado aí. Então, vamos chamar Tony Cabocco, por favor, junte-se a nós para brilhantar aqui o palco do Show da Zimbo. Vamos lá. Vamos lá. Sucula, Sucula, Sucula minha mãe A roupa que você lava e do teu filhinho A roupa que você lava e do teu filhinho Quando andava sujo Toda gente me ria Quando andava sujo Toda gente me ria Ai, mamãe, Sucula, mamãe, Sucula Ai, Sucula, mamãe, Sucula A roupa que você lava e do teu filhinho A roupa que você lava e do teu filhinho A roupa que você lava e do teu filhinho A roupa que você lava e do teu filhinho A roupa que você lava e do teu filhinho Quando andava sujo Toda gente me ria Quando andava sujo Toda gente me ria Ai, mamãe, Sucula, meus irmãos Sucula, ai, Sucula, mamãe, Sucula Ai, ai, Sucula, mamãe, Sucula, Sucula 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 A minha mãe vai deixar de lavar a minha roupa Porque ontem mesmo Acabei de perder a minha mãe Maria Tomé, minha mãe Que a sua alma descansa em paz Muito obrigado E a sua mãe, Maria Tomé? Sim, senhor Deixou aqui uma bela obra Que é o Tonic a boca connosco Obrigado Então deixou-nos uma boa prenda E nós ficamos muito gratos por tê-lo aqui connosco hoje E sabemos, claro, que é difícil Após esta perto estar aqui connosco Mas para mostrar o seu profissionalismo E também o quanto honra a sua mãe E o talento que está em si Pisou aqui no palco do Show da Zim Agora, não vai cantar sozinho Não vamos chamar aqui um reforço Porque nós queremos de alguma forma Porque é belo recordar Vamos chamar aqui também o Alberto, por favor E o Joseca Para se juntarem aqui no palco do Show da Zim Dizer então que a programação da TVZim continua, claro O melhor do Show da Zim está aguardado para agora Temos mais festa Entrem, por favor Por favor, Alberto, por favor Joseca também Quer dizer, eu tenho que falar com cuidado Porque tem aqui Não sou uma pessoa É uma coisa só que Eu precisava que todos soubessem O Caboclo, se hoje está aqui a cantar conosco Porque foi um pedido que nós fizemos Para agradecer e honrar a mãe Por ele ter perdido a mãe Então eu acho que foi um tributo Que ele está a fazer um grande esforço Para estar aqui Para abrilhantar todos vocês Então vamos dar uma salva de palmas ao Caboclo A dar aquela coragem Porque não é fácil Obrigado, obrigado Vamos continuar a recordar Estamos na Avenida das Memórias Avenida das Lembranças E vamos ter agora o tema É Belo Recordar Há um pedaço É tão lindo pra contar Segundo a tradição Dizem os velhos aos meninos Nas horas de lazer Ah, 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 lá alemã, vivia um menino malvado, cruel, fazia tudo tão mal. Ah, 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 pois és que o tempo passou e a vida também mudou, no contratempo ele cresceu. É belo recordar, chalaiam, é tão lindo pra contar, chalaiam. É belo recordar, chalaiam, é tão lindo pra contar, chalaiam. E essa é uma bonita. Há um pedaço que trago dentro de mim. É belo recordar, chalaiam, é tão lindo pra contar, chalaiam. É belo recordar, chalaiam, é tão lindo pra contar, chalaiam. Ah, 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 lá alemã, vivia um menino malvado, cruel, fazia tudo tão mal. Ah, 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 mas eis que o tempo passou e a vida também mudou. Mas eis que o tempo passou e a vida também mudou, no contratempo ele cresceu. É belo recordar É tão lindo pra contar Tchau, 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 tchau É belo recordar Tchau, tchau, tchau É belo recordar Tchau, tchau, tchau Há um doutor na casa, não é? Há um doutor na casa aqui Isto são emoções muito fortes, então, doutor Peter, atenção Então aqui estamos nós no Show da Zimbo de hoje A finalizar o mês de junho, o mês dedicado à criança Com estas crianças que hoje são grandes, são adultos Estamos aqui então a celebrar o dia, ou o mês da criança na verdade Neste Show da Zimbo especial Já aqui tivemos vários ícones da música infantil juvenil nacional Com clássicos de outror dos anos 80 Mas que perduram até o dia de hoje E assim vamos continuar Eles disseram adeus, mas foi na verdade um até já Porque eles vão regressar já já ao nosso palco Para continuar a brincar connosco Desde já queremos também, claro, agradecer a Moscato Que é uma parceira deste programa Show da Zimbo Agradecer também ao nosso David Cocktail Que semanalmente também nos delicia com os seus coquetéis Sem álcool, a maior parte deles Sem claro esquecer também aqui o MySpace Obrigado por se juntar a esta família A Aiba E claro está aquele grupo de espartanos, angolanos Que garante a técnica deste programa São os nossos 300 Palmas para eles, por favor E como estamos mesmo já quase a encerrar Aquele hino Da música infantil juvenil nacional Vamos todos brincar com Ângelo Bosse Por favor E vamos brincar Esta música e letra É a música do malogrado Zito Silva Meu colega, meu amigo, que Deus o tenha E vou dedicar esta música à sua família Vamos embora Crianças alegres de todo o mundo Vamos todos juntos brincar Vamos todos brincar Vamos todos brincar Vamos todos dançar Olá, olá Porque hoje é dia da criança Vamos todos brincar Vamos todos dançar Porque hoje é dia da criança Um de dezembro Dia do pioneiro angolano Día 1 de junho É o mundial da criança Criança de todo o mundo Neste dia tem que festejar Crianças alegres de todo o mundo Vamos todos juntos brincar Vamos todos brincar Vamos todos dançar Olá, olá Porque hoje é dia da criança Vamos todos brincar Vamos todos dançar Porque hoje é dia da criança Lleva, leva, 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 leva A se embora, leva, 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 leva Ando lá me inventa! Um dia de dezembro, dia do pioneiro angolano, dia 1 de junho, é o dia da criança, criança de todo mundo, nesse dia tem que festejar, crianças alegres de todo mundo, vamos todos juntos brincar, vamos todos brincar, vamos todos juntos brincar, vamos todos juntos brincar. Vamos todos dançar, porque hoje é dia da criança, vamos todos brincar, vamos todos dançar, porque hoje é dia da criança, baixar, 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 levantar, 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 e mãos no ar, no ar, no ar, no ar, olha as crianças! Vamos todos brincar, vamos todos brincar, vamos todos dançar, Porque hoje é o dia da criança Vamos todos brincar Vamos todos dançar Oba, oba Porque hoje é o dia da criança Vamos todos brincar Vamos todos dançar Obrigado, plateia muito animada Muito animada. Eu posso passar aqui, desculpa, posso falar aqui um bocadinho? A vontade. Dia 6 de julho estarei no Camama Shopping a partir das 20 horas. São todos os meus convidados. Boa. Um show especial. Estou a celebrar os 40 anos desta carreira que começou com estas músicas. Já viram, não é? Mas não tenho 40, atenção, tenho mais. Já, mas parece um quarentão, não é? Palmas para eles. Obrigado, obrigado. Para mim tens 9. 99.97. Bem, esta aqui é uma celebração que deve continuar para sempre nas nossas vidas. Sempre foi dito que a criança vive em nós para sempre. Nós vamos chamar aqui ao palco alguém que também faz parte deste mundo, deste universo, que é o Martins Cristóvão. Por favor, que se possa juntar a nós, aos galácticos, por favor. Martins Cristóvão, é por favor, juntar-se aqui ao palco do Show da Zimbo, então, para celebrarmos juntos, finalizarmos aqui o programa Show da Zimbo em grande. Dizer desde já muito obrigado a todos aqueles que cooperaram connosco, já referimos aqui a Moscato, referimos também a Aiba, claro, o David Cocktail, os 300, o MySpace, mas claro também esta maravilhosa plateia. Palmas para vós. Obrigado por serem deslocados até aqui aos estúdios de talatona da TV Zimbo. Muito obrigado pela vossa companhia e dizer também que você que está ali em casa é para si que nós fazemos. Estamos aqui a celebrar também, de alguma forma, o fato reiterado de a TV Zimbo ter sido considerada, mais uma vez, a número um no seu coração, a número um da sua preferência. Então nós queremos fechar agora em beleza e vamos então, Osvaldo Bocas, vamos por favor chamar aqui o Martins, por favor, Martins Cristóvão, que poderá entrar então. Isso mesmo, junto-se a nós, que aqui a pipiadora não podia faltar, pode juntar-se ali. Pipi! Já estás a dançar? Já começaste? Muito bem-vindo. Está a fazer frio. Está a fazer frio. É que nós passamos pela Serra da Leba há pouco, não foi? Ok, então, estamos com frio. Mas queremos terminar muito, muito assim, em calor, em polvorosa, na verdade. Rapidamente vou pedir de todos vós, por favor, qual é a grande memória que guardam da vossa vida, da vossa infância, na verdade. Começando ali pelo Ângelo, por favor. Assim, uma memória rápida da sua infância que marcou e que vai para sempre. As nossas tortulhas, quando pequeninos, aquela mente virgem, sem maldade, na altura que não havia água, não havia luz, havia quitota, havia quitota. Mas ainda assim, eu digo que nós éramos muito felizes. Eu e os meus colegas. Muito obrigado. Ah, não havia isso. Já alguém aqui cantou que não podemos viver sem amor, não podemos viver sem amizade. Eu tenho que falar com muito respeito porque estou aqui a falar com um mestre. Então, ele, para além de cantor, também é um mestre. Nós queremos saber o que é que começou primeiro. Foi o desporto ou foi a música? Em simultâneo. Em simultâneo. Cantava e jogava. Ok. E eu jogava e cantava. O que mais me marcou foi quando gravei a música Menina Pensando e a diretora Luísa Afansone me disse, não vais cantar essa música. Tirou-me do estúdio, depois disseram, não, aprovaste, passaste e vais cantar. Pode cantar. Olha, aí está. E fez história. Fez história. Por favor, José Caio. Olha, comigo foi uma história mais ou menos análoga. Eu fui para o estúdio para gravar o Carro Azul e então, na altura, o Arthur Arriscar, que era o engenheiro de som, estava ele, estava a Luísa Afansone, que era a mentora do projeto, e então disseram, canta, para ver o que é que tu vales, se és capaz de cantar tão bem como o Mambo Ro, ou superior a ele. Eu comecei a cantar o Carro Azul. De que vale um carro azul e um outro? Depois de acabar de cantar, o engenheiro de som disse, fora do estúdio, tu não dás nenhum, pá, vá lá para casa, vá lá e vê se consegues cantar melhor. Eu saio quase a chorar. No dia seguinte ouço a minha música na rádio. E esta música me fez ganhar o topo estranheiro da canção da música infantil angolana. Olha, fez história dessa forma. Por favor. Martins, uma memória de infância que me marcou, sem ser o frio, não é? O que é que me marcou nos dias de hoje? Bom, a memória que mais me marcou é quando, como é que eu diria, nos testes, era uma tradução do Eduardo Paim, deixava e entrou o Chico Magno. Sim, porque houve uma fase em que o Eduardo também se juntou, não é? Exatamente. A parte instrumental. Isso eu digo, foi em 1988, mas eu fui o primeiro a gravar. Foi em 1989 e posso dizer que ganhou o topo da estreia da canção de Luanda com esta música pipiadora. E esta música pipiadora arrasta a multidão até agora. Eu acredito que sim, eu acredito que sim, Martins, e eu, vamos também arrastar esta multidão aqui, por favor. Só um minuto também, só um minuto. Por favor. Eu tive o privilégio de ter a oportunidade de, pronto, a doutora Luísa Françona, talvez ele está nos ouvindo, muito grato por ela, hoje em dia somos o que somos, graças a ela, posso dizer, não sou nem o Eduardo Paim, o Chico Magno por aí. Porque no ato que eu estava no estudo, ele cantava tão mal, desculpa, que eu não tenho ouvido. Cantava, olha a besta da azuca que me arranjou dois homens. Ela lá em cima nas sete homens. Quê? Tira fora esse rapazito. Então, ele já cantou mal, mas agora canta muito bem. E nós queremos ouvi-lo cantar muito bem. Banda, prepare-se, por favor. Nós vamos arrancar. Você canta bem. Não, olha. Nós queremos ser arrastados por si. Chefe, esse rapazito vai levantar as crianças. Ele dança, ele dança bem. Não, não. Ele é o rico, ele está a cantar merda. Tira fora esse rapaz. Eu, meu Deus, quase eu que esturava, não. Olha, depois o Chico Magno e o Maninho ratificaram. E foi a azuca que me arranjou dois homens. E é a versão que chegou até os nossos ouvidos. E é com ela que vamos terminar aqui o Show da Zimbo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua presença. Show da Zimbo com agora a pipeadora de Martins Cristóvão. Vamos lá. E foi a azuca que me arranjou dois homens. E foi a azuca que me arranjou dois homens. Primeiro é o Tobias, segundo é o Luiz. Primeiro é o Tobias, segundo é o Luiz. O que me dá mais é o Tobias, o que me arranjou dois homens. E me dá mais é o Tobias, o que me arranjou dois homens. O que me dá mais é o Tobias, o que me dá mais é o Tobias, o que me arranjou dois homens. Segura! Manazuka me larga. Gamba ta caire. Manazuka me larga. Gamba ta caire. Bota poté hisengongo. Bota poté hisengongo. Bota poté hisengongo. Gamba me enfeitou. Gamba me enfeitou, wei. Gamba me enfeitou. Gamba me enfeitou, wei. Kim. Olha agora! O Bipi adora com a minha cabeça sabia ler O Bipi adora com a minha cabeça sabia ler A mulher que ouvia trazia sal e na vida A mulher que ouvia trazia sal e na vida E foi a zucca que marajou dois homens E foi a zucca que marajou dois homens Primeiro é o Tobias, segundo é o Luís Primeiro é o Tobias, segundo é o Luís O que manda mais é o Tobias, o que paga renda o Luís O que manda mais é o Luís Mano a zucca me larga, tamo ataca irem Mano a zucca me larga, tamo ataca irem Mota potê chungongue, comprembarelu anda Mota potê chungongue, comprembarelu anda God, mam é feito, God, mam é feito God, mam é feito, God mam é feito Y me, 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 me ! Isso é bom, isso é bom Vina Media